Voos que encurtam distâncias, facilitam negócios e impulsionam o turismo. Esse é o objetivo do Governo do Estado através das mudanças promovidas no Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional em 2019, que permitiram a implantação de seis novas rotas. Resido em Santa Rosa. Eu estou indo para São Paulo visitar minhas filhas para a Sauna Talá. Faço isso com frequência. Facilitou e muito. Uma maravilha. E para avaliar o resultado desta implantação, o secretário Juvir Costela se reuniu com representantes das companhias aéreas Gol e Azul, que estão operando os voos. Nós tivemos muitos avanços, entre eles que nós tínhamos seis voos regionais e passamos a ter mais de dez voos regionais. As pessoas, o gaúcho, vamos dizer assim, as pessoas que vêm para o Estado do Rio do Sul e que se deslocam em voos regionais dentro do Estado do Rio do Sul, pode se deslocar hoje, podemos dizer assim, para todas as regiões do Estado com voos. Ou seja, um dos modais estão cada vez mais intensificados do Estado. É no diálogo franco, aberto, com as empresas, tanto a Gol, a Tioflex, como a Azul, fazendo essa retrospectiva, vamos dizer assim. De que forma melhorarmos para fortalecermos os voos regionais? Porque se nós tivermos a potencialização dos voos regionais, o Estado ganha, a região ganha, tanto no sentido de desenvolvimento de turismo, agronegócio, em todos os sentidos. A redução nas alíquotas de combustíveis como contrapartida para o incremento dos voos foi uma das ações dos Estados para promover o desenvolvimento regional através da aviação. Durante a reunião, foram projetadas ainda as principais ações do setor para o ano que vem. Nós estamos muito satisfeitos com a parceria estabelecida com o Estado, muito satisfeitos também com os resultados iniciais e otimistas com o futuro da operação. Nós estamos com seis municípios atendidos hoje pela aviação regional através da parceria com a Tioflex e três municípios diretos com a Gol, com ligações para São Paulo. A gente procurou junto com o Estado e vai procurar cada vez mais fomentar a demanda para justificar os investimentos na infraestrutura.